O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente no mês de outubro e tem como objetivo principal alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E na manhã dessa sexta-feira foi realizado no Hospital de Campanha de Bacabal o encerramento do Outubro Rosa 2020, aonde foi realizado palestras e entrega de brindes para as pessoas ali presentes. 50% do câncer de mama é diagnosticado tardiamente. Se ele é diagnosticado tardiamente, isso vai dificultar o tratamento e consequentemente a cura. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer de mama. A hereditariedade, o ter caso de mãe, irmã, avó na família. Hoje nós estamos encerrando essa campanha que é de grande importância, onde daqui a pouco nós teremos uma palestra para essas mulheres falando da importância da prevenção, de conhecer o seu corpo, de detectar sinais e sintomas do Outubro Rosa, para que a gente diminua esse número alarmante dessa doença, que ela tem cura se diagnosticada precocemente. Então a gente fez esse momento para as mulheres, que além de ensinar a prevenção, tem um momento de cuidado. A gente está proporcionando a essas mulheres massagem relaxante, maquiagem, onde essas profissionais que cuidam dos outros é o momento dela cuidar delas. A gente costuma dizer que é cuidando de quem cuida. O Hospital de Campanha, ele organizou o encerramento devido a que nós, mulheres, a maioria dos funcionários somos mulheres. O Ministério da Saúde preconiza durante todo o mês fazer o serviço, o trabalho de prevenção e na luta contra o câncer de mama. As nossas funcionárias, além de ganhar um cuidado na saúde, de fazer ultração de mama, mamografia, elas também merecem um mimo. E este evento vai ter duas palestras, uma oferecida pela Coordenadora de Epidemiologia, enfermeira licenciada Uedia, e a nossa psicóloga Bianca. Mas, além disso, elas vão ganhar, todas as funcionárias que hoje nos encontram de serviço, mimos de beleza, porque elas merecem ser reconhecidas. O objetivo principal é que elas entendam a importância de cuidar-se, de que todo ano elas façam as que estão dentro do grupo de idade de risco, as que têm outros fatores, como obesidade, que são fumadoras, que tiveram algum tipo de familiar com histórico de câncer de mama, entendam a importância da prevenção, de fazer os atendimentos especializados, de procurar todo o tempo ajuda e de aprender a cuidar-se elas mesmas em casa. A importância de fazer autoexamen de mama. Nós estamos aqui sempre preocupados com o bem-estar da nossa população e dos nossos funcionários, né? Então, a gente está sempre incentivando para fazer o exame, para se manter mesmo com saúde, né? Se preocupando com o bem-estar dos funcionários. Hoje, aqui no encerramento, vai ser realizado palestras para essas mulheres, para funcionários aqui do hospital, principalmente falando da importância do diagnóstico precoce do câncer. Isso, é muito importante. É para isso que nós estamos fazendo esse encerramento da campanha hoje. Nós vamos ter a palestra com a psicóloga, com a nossa coordenadora, outra coordenadora, o Edson, alertando nossos funcionários e a nós mesmos, né? Que é muito importante o exame de prevenção. A gente vai estar trabalhando, vai estar encerrando o mês de outubro rosa, né? Todo mundo sabe que é uma campanha de conscientização ao câncer de mama, né? Envolve o público feminino, né? E hoje eu vou também estar falando aqui sobre os aspectos psicológicos que cada mulher enfrenta, né? Nesse momento, nesse processo da doença, entendeu? Não só no câncer de mama, mas também nos outros tipos de câncer. Só que como nós estamos no mês de outubro, né? A gente vai enfatizar mais a parte do câncer de mama. Prevenir sempre é o melhor remédio, né? Não só para a doença física, mas também para a doença emocional. Porque não tem como. As emoções afetam o nosso comportamento, o nosso corpo. E tudo que acontece no nosso corpo afeta as nossas emoções. Então, quanto mais cedo a gente procurar ajuda psicológica e clínica, o tratamento com certeza vai ser muito melhor.